Nesse vídeo eu vou te mostrar as novas cavernas da 1.17 Que nem essa aqui que eu tô agora Então roda a intro aí E aí galera, beleza? A gente tá aqui pra mais um episódio de Minecraft 1.17 com a Creative Squad No último episódio a gente fez uma lunetinha Olha aqui a lunetinha, olha Dando zoom aqui na minha barraquinha Eu tô provisoriamente morando aqui nessa barraquinha aqui no deserto A gente tem que enriquecer É por isso que hoje a gente vai começar a minerar já aqui na série Temos que conseguir bastante ferro Temos que conseguir diamante Olha, arrumou O que que aconteceu? Dei mole e roubaram meus diamantes Mas pelo menos de ferro a gente tá bem Eu já tô com uma armadura aqui Eu posso me proteger nessa mineração E eu também quero minerar porque as cavernas da 1.17 Estão completamente diferentes Nem tudo foi adicionado no jogo ainda A gente ainda tem umas caverninhas normal que nem essa Mas eu já mostrei pra vocês A caverna diametista no último episódio E eu quero explorar mais cavernas A gente vai ter que conseguir bastante minério E bastante desse bloco aqui Que é a calcita A mamacita Já foram adicionadas na snapshot atual que a gente tá jogando Que é a 21W11A Cavernas gigantescas que nem essa Elas são bem comuns nas camadas negativas Ou até mesmo na transição das camadas positivas pra negativas E aí aparece os dois tipos de pedra A pedra normal e a nova pedra A ardósia das camadas negativas Os aglomerados diametista também já podem ser encontrados no jogo Que nem esse aqui Onde tem esses cristais aqui que servem pra craftar novos itens da atualização Cavernas submerses também já tão no jogo E podem ser encontradas até mesmo nas camadas negativas E tem dois tipos novos de caverna que já tão no jogo Mas não geram naturalmente ainda Eles podem ser vistos selecionando aqui ó A opção bioma único Personalizar E olha só, são as cavernas de espelho ou temas Gerando um mundo com esse bioma Olha só, vão surgir essas cavernas de estalagmites Malucas por tudo que é lado E também tem as cavernas exuberantes Que são no caso as Lush Caves As cavernas exuberantes acho que são as mais doidas Sempre embaixo de uma árvore dessas de florzinha Tem essas cavernas malucas cheias de matinho Olha isso Tem matinho até na mina abandonada E esses dois tipos de caverna ainda não tão no jogo E assim que esses dois biomas de caverna Começarem a serem gerados naturalmente no mundo Pode ter certeza que a gente vai explorar eles no survival aqui na série Então já se inscreve aí A caverna que a gente já explorou foi essa aqui ó Que é justamente embaixo do deserto Só que ela é bem curtinha Não tem nada demais Olha, é só uma caverna aqui Ó, ela já é um pouco diferente Vocês estão vendo que ela é uma caverna um pouco mais larga Mas ela já termina aqui Eu não vou me contentar com caverninha Essas caverninhas pequenininhas não É tudo ou nada Então a gente já vai começar fazendo um desafio hardwire Eu vou cavar pra baixo Ih, rapaz Eu estou aqui para o entretenimento Então eu vou correr esse risco Mas não repitam isso em casa Os riscos de cair numa caverna gigantesca São extremamente altos E outra As cavernas da 1.17 Elas são muito maiores que as cavernas antigas Então tem umas ravinas com 100 blocos de altura E outra As camadas agora vão até as camadas negativas Tipo ali ó Se a gente olhar no F3 A gente está na camada 40 39, 38 Diminuindo A gente vai passar do zero Ó, já encontramos ferro hein Demos sorte aqui O ferro está realmente bem raro agora na 1.17 Então sempre que a gente acha ferro É motivo de pra soltar rojão E eu estou minerando já nos 45 do segundo tempo Porque todo mundo aqui na série já minerou Já está ricaço de minério Uns foram minerar né Outros roubaram mano Eu vou descobrir quem é que roubou os meus diamantes Eu vou descobrir E eu vou me vingar Que isso mano É a visão delas Olha a barriguinha ali Olha a barriguinha Olha só mano Bem na hora que quebrou A minha picareta A gente chegou na ardósia apedregulhada Sim A gente deve estar numa camada negativa já Sim Menos 2 Agora o Minecraft Ele é metade metade É tipo pipoca doce salgada As camadas positivas tem stone As camadas negativas tem essa ardósia apedregulhada Não e tem outras Tem uma pedra que se chama tifo Eles capricharam o nome das pedras viu É calcita o tifo Nossa e olha faz um barulho bem diferente isso aqui Faz um Não sei fazer o barulho mano Que loucura Mas ó Encontramos o tifo Deixa eu ver Olha Não é tifo não É tufo O meu objetivo aqui vai ser encontrar uma dessas cavernonas grandes da 1.17 Basicamente vão ter 3 principais tipos de cavernas assim diferentonas Na verdade 4 Duas delas já estão no jogo As cavernas grandonas assim E já estão no jogo E as cavernas submersas também Que já tinham antes Meu Deus Meu Deus mano Meu Deus Meu Deus Não deu bom não deu bom Come rápido come rápido Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não eu não posso morrer Eu tô pegando fogo Calma 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 Eu não tenho balde Ah véi Quase que eu morri Mano Até onde vai essa lava Que que é isso cara Cortou o clima total Eu tava aqui na maior explicação Mó Mó didática aqui Sobre as novas cavernas E o jogo me faz isso Que isso Quer testar meu coração Deixa eu ver se é seguro A gente continuar cavando aqui pra baixo Nada Seguro nada Olha isso aqui mano Aê tá Beleza A gente já chegou na bedrock aqui Olha a camada que tá a bedrock Menos 60 Eu tô ouvindo um esqueletinho Quer dizer que deve ter uma caverna aqui por perto Mas olha isso aqui Deixa eu até usá-lo nele Ó mano Olha esse nosso túnel É infinito Que loucura mano Ou na moral Ilusão de ótica E agora Pra onde que eu estou olhando Mano Que loucura velho Olha isso Olha isso Como eu ia dizendo Enquanto a gente procura aqui Esse esqueleto Essa caverna Deve estar em algum lugar Pra cá Ou talvez pra cá Não sei Eu vou procurar As cavernas que ainda não foram adicionadas São as Lush Caves E aquelas cavernas com estalagmite Estalaquitite Nossa Na moral Galera Galera Eu não acredito mano Eu acabei de encontrar diamante aqui ó Vocês tão vendo Ó poderoso notch Recompensas os inocentes Fui roubado Roubaram os meus diamantes E olha o que que eu encontro Diamante mano Nossa velho Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão descobrir pra mim Quem que me roubou E vocês vão falar Ah Mas o Tônego já encontrou diamante Fala assim ó Ah não faz mal roubar o Tônego Ele já encontrou mais diamante É isso galera É isso É isso É isso Assim que a gente encontrar uma caverna aqui Eu já quero montar uma base de mineração Vamos construir uma escadona lá pra cima Fazer um acesso mais fácil Por enquanto a gente desceu aqui na fossa Mas vamos fazer uma estrutura mais permanente Pra gente sempre poder voltar aqui E minerar um pouco mais Conseguir alguns recursos a mais Pra gente progredir na série Lembrando que a gente vai precisar de bastante coisa Pra fazer a farm de ferro Sim a gente tem que fazer uma farm de ferro o quanto antes Principalmente agora que é mais difícil De encontrar ferro do que o normal Normal nada né Esse é o novo normal A nova atualização O que? Tá aí Encontramos uma mina abandonada Muito bom Eita Temos redstone já Já dá pra fazer alguns circuitos Tem essa nova Que que é isso aqui? É uma Ah pode crer A nova vinha que dá uma iluminadinha na caverna Mas por motivo de produção de conteúdo Olha só Eu tô conseguindo enxergar no escuro Eu coloquei gama nesse vídeo Pra gente conseguir enxergar melhor nas cavernas né Imagina fazer um episódio inteiro A cegas aqui Não ia dar certo É legal que eles também reformularam as minas abandonadas Olha agora tem até pilares de tronco Aqui é bom Já vou Já vou rapelar isso aqui Porque eu não trouxe muita madeira pra mina E também ó Tem essas correntes aqui Que a gente já pode conseguir também Ô calma Na moral Vai desmoronar aqui Pera Enfim a física do minecraft Quebrei a corrente ali E não desmoronou Mas isso aqui não é a maior caverna Que a gente consegue encontrar Beleza Eu gostei muito da textura da redstone também Olha que bonitinha que ficou Novas receitas Só das coisinhas de redstone Inclusive olha só Será que confirma a teoria De que tem bastante redstone Perto da lava agora? Há muito tempo Quando o minecraft lançou Tinham várias teorias De que Ah tinha diamante sempre perto da terra O povo tava tentando entender Como é que o jogo funcionava Só que agora mudou tudo E o servidor da enxada tá lisinho Olha aqui ó Zero rollback mano Melhor servidor que a gente Podia ter contratado Pra gravar a série Se vocês quiserem também Um servidor top da enxada mano Use aí o cupom Meu Deus Olha aqui ó Falando na enxada roxa Ali ó É um sinal Enxada roxa me ajudou A encontrar a caverna gigante Olha o tamanho dessa caverna mano Tá preu Não E a continuação da mina Nossa Essa mina abandonada É muito grande Eu já me afastei Daquele lugar que a gente tava E ela continua Que mineração gigantesca Nossa mano Aqui é perfeito Olha que lugar enorme Vai ser muito bom De a gente fazer A nossa base de mineração Aqui Tem que só tomar cuidado Com esses creepers véi Vai explode Creeper kamikaze Explode Toma olha Caraca É bem na transição Das camadas positivas Para as negativas Ó Em cima é stone normal E aqui embaixo é ardósia Tá preu Mano Olha que bonitona Essa caverna gigantesca E ela continua Pra cá Que isso véi Que bagulho gigante A gente vai extrair Muito recurso Daqui É galera Tem muito mob Nessas cavernas Aqui A gente não consegue ver Que tá escurão Porque eu tô com gama Mas isso aqui Deve tá um breu só Aqui embaixo tem um esqueletinho Tentando me matar Já Então o negócio Vai ser o seguinte A gente vai montar A nossa base de mineração Aqui mesmo Eu vou fazer tipo Uma safe zone Que a gente sempre chega aqui A gente possa nos abastecer De picareta Possa craftar Os nossos itens Possa limpar O nosso inventário Quando a gente minerar bastante Porque olha aqui O inventário já tá cheião E eu vou testar Uma coisa aqui Vamos ver se dá pra fazer Uma picareta de pedra Com essa nova pedra Dá Dá pra fazer Ferramentas de pedra Com ardósia Olha só que legal Grande descoberta do dia Eu tô abrindo um espaço aqui Pra gente poder trocar esse chão Eu quero que nosso chãozinho Oi Batman Tudo bem? Eu quero que esse chãozinho Nosso seja de madeira Então vamos trocar tudo aqui Por madeirinha E olha A gente tá na distância Perfeita aqui Pra aquele esqueleto Não nos enxergar Tem até bruxa aqui Batman derrote a bruxa Por nós Vai Batman Ataque ela Não quer Tá bom E a gente tem que tomar cuidado Também com esse parapeito aqui Essa base nossa De mineração Tá bem posicionada Porque tem caverna pra lá Tem caverna pra cá Vou botar uma cerquinha aqui Pra gente se proteger Olha que legal Iluminar com umas tochinhas Aqui ó Nessa parede Eu vou cavar alguma entrada Pra caverna E é claro que a gente vai ter que Proteger ela né É isso Já temos a nossa entradinha Aqui pra caverna Mas eu vou ficar refugiado Pera aí Deixa eu tapar isso aqui É sério Eu não tô brincando Quando eu digo que tá muito perigoso Minerar agora na 1.17 Tá me dando até aquele sentimento De quando eu comecei a jogar Mine Mano Aquele medo de jogar Na moral Eu acho que a 1.17 É uma das melhores atualizações Que veio pro Minecraft Em muito tempo Se não a melhor de todas E agora a gente só tem que cavar Uma escadaria Até a minha casa Pra gente poder chegar rápido Aqui O que vai demorar muito Porque eu tô na camada Menos 13 Imagina chegar até a camada Sessenta e tantos Então eu vou cavar isso aqui Em off Esse episódio vai ficando por aqui Tivemos muito sucesso Na nossa mineração Conseguimos aqui ó Diamante Ferro Falta bastante coisa A gente encontrou bem mais ouro Do que ferro na verdade Mas eu vi que por ali Ainda tem mais ferro Eu vou usar esse lugar aqui Como base de mineração Pra gente conseguir bastante recurso E evoluir na série Muito obrigado por assistir até agora Então é isso aí Falou Tchau 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 Tchau